Não, pior que não. Orochi fica... Ele fez aquele vídeo, né? Ei, Gabriel Monteiro da PBRZ, vem tomar um banho comigo aqui, vem. Ele fez com essa vozinha assim. Cara, eu sei... E aí já reagiu alguns vídeos meus. O Michael Kister, é o nome dele? Isso. Ele reage alguns vídeos. Bom, é humor, cara. Eu, tipo assim, concordo em algumas coisas, discordo de outras. Mas, pode pegar. Você consegue ver de você mesmo? Então, você é uma pessoa... Isso é importante. Cara, eu sou um cara muito tranquilo, cara. Minha parada é, tipo assim, o cara está cometendo alguma ilegalidade. Aí é feroz. Bala mesmo. Mas o cara, meu irmão, está tranquilão, cara. Aí é gatinho. Eu sou, cara... Eu sou muito mais tranquilo do que as pessoas pensam. Muito mais... Eu achava que tu era brabo pra caralho o tempo inteiro. De nada. Meu irmão, eu adoro ficar zoando, falar, porra, besteira. E não seguir nada. Meu irmão, minha vida é isso daqui, cara. Eu trabalho e quando tu ator é só falando merda. Merda, né? Porra, maravilha. Pra que que está vivo também? Pra curtir um pouquinho. Tinha que morar em São Paulo, que aí dava pra tu vir aí mais vezes pra gente ficar falando merda bebendo. Qual que é a tua arma preferida? Funciona. Aqui funciona, né, amor? Não tem uma... Tu não tem? Eu gosto da Magno, mano. A Magno? A Magno é muito da hora, mano. Top. Porra, eu já atirei com a Magno uma vez. Meu, dói a mão, assim. Já atirou de 12? Já atirei também. Eu fui no curso do Benay Barbosa. Ah, legal. Eu fui de várias coisas lá. 12, metraladora, a Magno. Eu fui o melhor atirador do meu ano. Tenho até hoje o diploma lá. Sério mesmo? Eu também na polícia, eu era um ótimo atirador. Mas por isso que os caras lá que eu te falei, que os caras me chamaram pra fazer o bagulho lá, era porque eu fui o melhor atirador do ano. É mesmo, os caras chegaram... Não, 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 não foi assim, não. É porque se formar, hein? Liga! Ele chegou a servir? Não. Então, quando eu servi... É porque ele foi miliciano, gente, tá? É, eu quase fui. Quase fui. É... Não, eu quase fui o caralho. O cara... Já tá se entregando, cara. Quase foi. Segundo os armamentos. Chegou que eu não cheguei agora. Estorção, grupo paramilitar, colocou a farda da milícia. E aí, no quartel, tu lida com gente de todo o estado, tá ligado? Na verdade, no meu caso, toda cidade, pelo menos. Então, tinha o Playboy de Ipanema, tinha o moleque que era do movimento, tá ligado? E a maioria dos moleques que tá ali, tem... Tipo, a maioria dos moleques que tá ali, tá porque, porra, pra fazer uma grana, não sei o quê, que são os moleques que tão duros, tão fodidos. Então, tem muito moleque que tá fodido ali e, porra, mora nos lugares carentes e tal. Faz, tem vários que fazem parte do movimento, tinha, né? Pelo menos, vários faziam parte do movimento. E aí, porra, esses moleques aí que chegaram com esse convite, porque os caras lá, da área lá, tava pegando uns malucos aí, eu fui o melhor atirador, sabia limpar um fuzil legal, não sei o quê, e os caras queriam. Até o terceiro escalão? Até o terceiro escalão. Que isso, cara, é top mesmo. É, é uma... Se me der hoje, fudeu, cara, se me der hoje, fudeu. Terceiro escalão é quando você pula três vezes, com armamento e tá pronto o emprego. Entendi. Aí você pega o armamento, tipo assim, fuzil, terceiro escalão, pula uma, pronto, 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 atirou, aperfeiçoou o terceiro escalão. Tenho. O que foi, cara? Hã? Mas, ué? Não é isso, dá de sacanagem. Sacanagem, é isso, cara? Porque não faz sentido nenhum. Ele acreditou. Cara, no começo tá bom, ele falou, ele falou que, pô, chamando de bagulho aqui de bala, ele fala que onde coloca a munição é o ponte. Cara, eu não sou matador, não, cara, eu também não, pô. Não, não tá aparecendo, não sei o que é. Monarque, finge que isso daqui, deixa eu ver. Isso aqui, isso aqui é uma arma. Boa. Uma arma. Você entra agora, você não vai ficar, meu Deus do céu, Jesus amado. Ele quer me comer, o seu cozinho agora. Tá, ó, tu tá armado aí, arma na cintura, peça. Ponto, chega o vagabundo aqui. Se você tivesse armado, teria coragem de atirar? Sim. Teria mesmo? Sim. Então o cara não é assim, lerdo. Não, ele total teria, porque o monarque não tá nem aí pra um monte de coisa. Tá ligado? Achei que o cara fosse tão pacífico que acha que deveria... Não, ele entrega tudo. Não, entrou o cara aqui, se tiver... Ah, tá, eu sou o primeiro a dar três tiros. Ah, então não, não. Não tenho dó de vagabundo, não. Ah, show. Cara, eu entro na minha casa e tô ficando... O que que tu atirou de quê lá? Cara, doze, atirei com várias pistolas, atirei com a Magnum, atirei com uma metralhadora bem leve. Não, eu atirei de fal, atirei de doze e cabo. Um amigo meu lá, ele atirou também com a pistola do cabo. Um amigo lá. Tá ligado? Não fui eu não. Entendi. Também dei um estilo de... Mas esse era de festim, de obuzeiro. Sabe o que é obuzeiro? Obuzeiro? Nunca tirei, não. Obuzeiro é um... Não, mas é que obuzeiro é um bagulho que tem no forte lá do leme. É tipo um canhão. Ah, não, não tenho. Não, é um canhãozão, tá ligado? E aí o sargento vai dando as diretrizes lá e tu coloca lá no ângulo certinho. Uma porra de uma instrução completamente inútil, tá ligado? Mas a gente teve. E aí tu, pum, dá um tirão, faz um mau barulhão, treme os vidros do carro lá embaixo, sinistro. Ah, vinha os caras atirando de ponto 50 também, mas era festim numa... E se passar da principal... É... Tu já participou de muito tiroteio, assim? Cara, PM do Rio de Janeiro, né, cara? Não sei. Eu, ó, pra você ter uma noção, fui policial militar de UPP. Aham. Cara, então lá não é querer falar que é contar mistério. O negócio lá, o bagulho é pesado, irmão. É pesado mesmo. Pesado de verdade. O que que é pesado? Muita morte? Muita sangue? Cara, o seu trabalho, você acorda cedo sabendo que você vai trocar tiro com marginal. Tipo assim, pô, cara, não é uma parada legal. Não, não é legal. Entendeu? Você pode... Quer dizer, tem um negócio de adrenalina que dá hora, tipo, pô, tipo, pô, tipo assim... Mas não é legal, você pode morrer, né? Qualquer homem muito. A questão não é essa, cara. A questão que, meu irmão, você tá numa guerra urbana, cara, com pessoas inocentes. Entendeu? Um tiro seu pode acabar com a vida de uma família. É, não, isso é uma forma. Um tiro que pega e você pode acabar com a sua história. Você pode morrer, você pode deixar seus filhos, sua família. Então, o policial não acorda cedo querendo matar os outros. Tipo assim, cara, é cumprimento do dever, cara, o trabalho dele. Entendeu? Então, o PP é pesado, é uma parada que, tipo assim, que eu falo para os meus seguidores, quem gosta aí da polícia militar e tal, CPM no Rio de Janeiro é uma parada muito pesada, muito pesada mesmo. Eu não indicaria ninguém, tipo assim, ah, vai CPM do Rio de Janeiro. Fala um caso pesado aí que você sobreviveu e passou, sei lá. Fudei tantos. Que não foi te fuder, é claro. É, que você possa contar, sim. Ah, vou falar um registrado que tá na 76DP, 78DP. Foi quando tentaram me sequestrar, balearam um integrante do veículo que estava comigo na minha folga, ele tomou um tiro de nove e eu fiquei encurralado. Eu tava com três carregadores no bolso, na pistola, 380, troquei tiro muito com os marginais, muito, 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 já acabando a munição. Você tava dentro do carro, trocando tiro, da transaporte? Não, meu carro capotou. Caralho. Carro capotou, tomei muito tiro, o C3. Ele deu PT. Tentaram me sequestrar, a gente trocando tiro, porque os marginais me renderam, né? Porque eram três motos, todas as motos com dois integrantes armados, mandaram a gente entrar no morro, entendeu? A gente entrou no morro, quando eu vi que eu tava chegando perto já do balifunk, barulho muito, muito alto, muito alto. Eu não conhecia aquele morro, era a Brasília, Niterói. Entramos, entrando, entrando, entrando. Na hora que eu vi, meu irmão, cara, os caras vão me revistar, vão ver tudo, vão me matar. Eu tentei dar o pinote, meu irmão, tomei muito tiro, muito tiro, muito tiro. Pô, os malucos do morro atiraram muito na gente. Capotou o carro, eu fui, me abriguei. Meus amigos correram, meus amigos não eram policiais. Aí um tomou um tiro na perna, esse que tomou o tiro na perna, foi pedir apoio do 12º Batalhão. Mas até chegar o GAT, meu irmão, demorou. Aí chegou o GAT, com todo apoio, aí eu consegui balear um vagabundo na cara. Ele foi pro hospital, consegui, meu irmão, naquele estado de nervo, consegui reconhecer, prendi o vagabundo e tudo foi registrado na 7 e 8. Caralho, que loucura, né? E meu amigo tomou um tiro na perna. Rolê de filme essa porra, né? Na folga, né? Na folga, porque de serviço, vários episódios. O falecido Datlus, né, que Deus o tenha, ele tomou dois tiros na perna, no complexo da penha. E eu trocando um tiro com os marginais, porque ele tava perdendo muito sangue. Aí pra socorrer ele, tinha que descer do morro, e meu irmão tava muito ruim, muito ruim. Tem até o vídeo do, não é do factual não, né? Qual o, aquele do YouTube que postou? Alguma coisa do Rio, né? Tá ligado aquele vídeo? Tem na internet esse vídeo, Datlus Baleado. Ele veio depois a se matar. A gente trocando tiro com os marginais, o meu fuzil 556... Parou. Abriu, quase abriu. Parou, colocava o carregado nele, não ia, não ia. Travou o armamento todo. Caralho. Travou, falta de manutenção e armamento bem antigo. E não dava pra cenar a panela ali na hora. Aí eu peguei a pistola, trocando tiro a pistola, também falhou. Caralho. É. Caralho, ficou assim. Pô, tá... Eu tava abrigado, mas ele tava perdendo sangue. Mas tinha arma dele, podia usar a arma dele? De quem não? Ele tava baleado, eu tava num... É porque eu tava abrigado no poste, e ele tava um pouco mais em cima. Não dava pra eu ir lá, porque eu queria que ele passasse por esse campo descoberto. Entendi. Não tinha como eu ir lá. Porque se eu fosse lá, eu ia tomar. E quem tava com ele, tava atirando também. A munição já tava acabando. Entendi. Caralho, que loucura isso. Aí, quando chegou o apoio e tal, de outras UPPs, a gente conseguiu tirar ele com vida. Ah, graças a Deus. Mas foi algo bem tenso, porque a pistola falhou, o fuzil falhou. E aí? E aí? E aí, fodeu, né? Os caras podem só andar e se aproximar. Você tem que entender muito de... Aí que entra o Igão. O Igão tem... Entende de armamento, meu irmão. Ali é essa... Desmanchar ele inteiro. Pô, meu irmão. Mas no meio do bagulho doido ali, pô. Cara, falar aqui é muito tranquilo, é muito tranquilo.